A torcida promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. A torcida já se esparram. O árbitro apita e começa a partida. Procurou alguém ali na frente. Deixou para trás a defesa. Ela vem, subiu e meteu a cabeça na bola. O lugar estava certo, mas a cabeçada, errada. Botafogo. Por enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Um certo agora. Vem o passe. Vem o passe. Essa aí vai para dentro da área. Chegou bem, recuperou a bola. Eduardo Sacha. Metida de bola ali para o companheiro. Tiquinho Suárez. Tiquinho Suárez. A batida. Boa defesa. Esse é o maneiro que eu gostaria de ter uma defesa. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Uma boa chance por ali. Eduardo Sacha. Opa! Que beleza! Opa! Mão para frente. Marlon Freitas. Carlos Eduardo. Marlon Freitas. Fez o lançamento para frente. Tentou o passe. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Meu Deus. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Lá vem a bomba. Foi fazendo uma fila. Seria um gol de placa. Mas ele acabou errando. Ele fez tudo certinho. Só faltou pequeno. E fundamental detalhe. Mas tem que bater. Fuzinho embaixo do meu. Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Jogou na frente para ver o que dá. Chegou na marcação e recuperou a bola. Agora é com o Eduardo Sacha. Mandou um balão lá para frente. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Méritos da defesa que não tomou gol. Tem méritos do time que acabou não fazendo esse gol. Mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. E às vezes tem isso. Um 0x0 que merecia muito mais. Merecia gols. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola já está rolando de novo. O Bragantino jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso no time. Foi esse pequeno detalhe. Já o Bragantino. Jadson. Eduardo Sacha. Está impedido. Meteu o bico nela o goleiro. Estamos aos 15 do segundo tempo. É, meus amigos. Matiu pro. E é gol! Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se fosse eu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. E o time sai na frente. 1x0. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho perto do acelerador. Vem a batida. Vem a batida. Gol! O Botafogo desperta para o jogo. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Passe perfeito. Pede o cara que sabe fazer gol. Baixa. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Cuesta. Meteu a bola para frente. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Olha o lançamento. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Invadiu a área para tentar o chute. O assistente levantou a bandeira, hein? Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Tchete tentou a metida de bola. Passe para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A metida de bola. O jogo acabou. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Encerrada a partir do que você gostaria de...